E o Kutzer é muito de aceitar feedback, ele escuta bastante o que você fala. Ele escuta, ele é muito preocupado com digestão, ele me pergunta sempre como é que tá... Por exemplo, assim, três dias antes do campeonato é check-in após cada refeição. Caramba, bem atencioso, então. Demais, pô. Outro dia eu tava treinando, falta uma semana e meia pro campeonato, aí me ligou no meio do treino. E aí, como é que você tá? Tipo, pra perguntar como é que eu tô psicologicamente, mentalmente, não pra falar de dieta nem nada, entendeu? Como é que você tá? Como é que tá a cabeça? Trocar uma ideia, tá ligado? Pra saber como é que eu tô me sentindo, se eu tô confiante, se eu não tô, se eu tô estressado, se eu não tô. Por exemplo, na minha conversa com ele aqui, eu tenho desde o primeiro check-in até o último, todos os meus pesos. Por exemplo, cada check-in que eu mandava, eu mandava o meu peso dos outros também. Entendeu? Então tá um negócio desse também, assim, com todos os meus pesos, de todos os check-ins. Todo histórico de peso. Ele pergunta como é que tá seu nível de estresse, como é que tá seu sono, como é que... Tudo! É um cara extremamente preocupado com todos os atletos, não só em questão de protocolo, de tudo, mas de saúde. Que fã, né? Ele é muito atencioso, demais. Esse cara tá fazendo um trampo. Ele é, velho. Ele é demais, velho. Só tem uma coisa boa pra falar daí, tá ligado? Ele tem que pegar um open pick aí pra fazer nome. Ele é meio, ele é meio open, ele fica meio, meio assim, trabalhar. Porque ele é um cara que ele é muito preocupado com saúde. Ah, é foda. É que é coisa que não casa muito. Aí é contra-jogo, né? É, então. É. E aí, a gente já teve essa conversa uma vez. Porque eu gosto de bodybuild, né, velho? Eu falo, esse caso, um dia... Se um dia, é, vai que a gente abre a torneirinha, né? Aí ele fala, vamos ver aí, vamos ver as coisas devagar. Eric Schiller Cup. Eric Schiller Cup, total. Gunter. Mas aí, não. Mas aí, eu tô... Mas não sei, eu acho que sou muito alto, né? Sou longelinho demais. Ah, é o Schiller Cup. Tem que botar uns 30 quilos de pau. Ah, Eric Schiller Cup tá aí, velho. Pra aí. Ele tem as morais de acelerar assim, pra tentar ou não? Teria coragem, mano? É, tem que ter coragem. Você falou que é um cara mais... Rapaz, eu vou ver essa porra, tá ligado? Eu morro feliz. É, vai dar um cagado. Meu Deus, é, vai dar dor. Quando você dorme, dá aquela piné ali, você acorda com um susto, dá um cagado. Aí, dia seguinte, você vai pra de novo. É, conversa da porra. Então, é um sustinho aí. E como é que é o... Como é que é os protocolos do Cutts? Cara, é bem sossegado, velho. Acho que é o básico que todo mundo usa em pré-context mesmo. Ele é bem cauteloso em relação à dose. Porque ele fala, velho, chega um certo momento, velho, que ao meu ver e ao deles, que eu pude perceber trabalhando com ele também, é que a partir de tal, tal, você começa a ter só colateral, velho. Então, tipo assim, eu acho que as coisas só potencializam os resultados do seu treino. Tá ligado? Então, tipo assim, vamos dizer tudo que juntando tudo aí dava, sei lá, uma grama e cem. Uma e cem? Tudo junto. Você acha que acima disso é o que funciona pra você? Você também tem a questão do peso agora também, né? Que você não pode extraporar. É, tipo assim, comigo, velho, é... É o que, tipo, eu vim usando com ele desde o começo e os resultados têm sido muito bons. Então, ele não tem por que mexer, entendeu? O GH, ele tava usando 6 no começo e aí a gente baixou pra 3. Caralho, por causa do peso. É, porque o meu peso tava segurando. Size mesmo? Eu tava usando o Geno. Geno? Pô. E aí baixou pra 3 e aí ficou isso, até o dia do campeonato. Então, tipo, ele é muito cauteloso. E não tirou, né? Você falou que não tirou, né? Não, eu não tirei o GH. Que é normal, né? A galera normalmente tira... É porque, assim, no meu caso, eu sou um cara que eu retenho muita água intramuscular. Eu retenho pouca extracelular. Então, tipo assim, eu não tenho esse problema de retenção. Entendi. Então, por exemplo, você entra seco no talo, mas ali eu tava tomando, tomei o GH no dia do campeonato. Caralho, mano. No dia que eu acordei, pintado ainda. Pra dentro. É. Então, porque eu não tenho esse problema de retenção. Até em off mesmo, se você me vê em off, tipo, eu fico com um condicionamento bom. Meu problema do off não é ficar gordo. É porque eu fico dilatado. Por causa de volume de comida, então eu acho... Segurar a linha, né? Exatamente. E justamente isso, a retenção é intravisceral interna, não externa, entendeu? Se eu fico pele fina em off, mas eu fico dilatado. Então, principalmente cintura aí que não é um ponto forte meu. Pelo contrário. Mas... Mas é isso, velho. Muito, muito, muito tranquilo, velho. Como eu falei, é um cara muito preocupado com a saúde. Então, eu sempre faço exames de tudo, antes de qualquer coisa. Por exemplo, ele pediu o exame daqui a três semanas. Pra saber o que é que vai fazer. E tipo assim, eu sou um cara que eu... Graças a Deus, eu acho que eu tenho a melhor genética que um bodybuilder pode ter, que é a genética de colateral. Meus exames são muito de boa. Nunca tive nenhum tipo de problema, assim, em nada, tá ligado? Graças a Deus. É resistente, então. Resistente. Tipo assim, pós-campeonato, às vezes, quando eu faço exame, tá tudo sossegado. E eu, tipo, é uma coisa que eu nunca negligenciei, tá ligado? Eu sempre fiz exame de tudo. Seis vezes por ano eu faço. Seis vezes, pô. Bastante, velho. Seis vezes, é. Por aí, velho. Bastante. Bastante, velho. Pra saber como é que tá as coisas. De quatro a seis vezes por ano. Então, porque não adianta, né, velho? Às vezes, se você virar bodybuilder e não fazer as paradas, tem uma carreira curta. Eu sou o cara que eu não quero ter a carreira curta. Então, eu quero competir aí por mais, sei lá, quantos anos. Eu vejo no mínimo mais uns dez aí. Quantos anos tem? Vinte e nove. Ah, dá. Dá, dá, tranquilo. Porra, você é novo, velho. Que caramba. Você vê os caras com trinta e nove aí, tá chegando no auge. É. E sem... Isso que você não fez nenhuma loucura ainda, né? Não. Mas nunca teve, velho. Nunca teve uma fase que você falou assim, mano, vamos ver o que dá aqui. Eu não podia, pô. Eu não podia, porque na época que eu era mais fisico, eu não podia fazer. Primeira vez que eu fui tomar a oral e off foi agora, pô. Caraca. Que eu tomei quatro semanas e parei. Então, nem tomei, né? Então, mas eu fico curioso, velho. É, então. Porque eu acho que todo barulhado tem essa... Um diabinho aqui falando, mano... Tem, mas eu sou mais racional, velho. Eu sou mais racional. Eu sou tipo... Por mais que eu tenha curiosidade, eu vejo que não tem necessidade. Não, faz sentido. Entendeu? Então, pô. É que nem hoje em relação a treino, entendeu? Hoje eu tô muito mais racional. Tô deixando de fazer algumas coisas que eu fazia. Por exemplo, eu vi quando eu rompi o peito, me trouxe muito ensinamento. Eu vi que eu não tinha necessidade daquilo. Porque ali eu não ia construir músculo. É. Entendeu? Então, eu falei... Mas eu tava na pilha ali da cabeça. A cabeça tava voando, forte pra cacete. Mas não tinha necessidade daquilo ali. Era pra eu manter um padrão de treino ali, com intensidade boa. E não precisava ficar tentando bater PR. Todo treino. Pô, eu fazia... Por exemplo, no off meu que eu tava fazendo. Pô, eu fazia rec. Botava 12 placas de cada lado no rec. Pra 14 repetições. Fazia agachamento com 700 e poucos... Agachamento não. Leg press com 700 e poucos quilos. Agachamento com 6 placas de cada lado. Então, tipo assim... Aí, chegou uma hora que eu fiquei com o joelho fodido. Aí, fiquei oito... Pergunta, Luiz. Fiquei oito semanas ali, véi. Manipulando o treino de perna. Tentando achar exercício pra conseguir treinar perna. Porque eu tava conseguindo. Porque eu tava contendidite pra treinar dois joelhos. Então, pô, às vezes é uma carga ali que a gente quer fazer. Mas por causa de ego, por causa de força. Mas não tem necessidade. E aí, eu vou te dar.